Fala galera! Beleza! Estamos aqui com o Leon, o bonitinho Leon, reimaginado, continuando nossa série de Resident Evil, rapaziada. Ah, então lembrando a todos aqueles recadinhos básicos que vocês já conhecem, né? Se não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, rapaziada. Ativa as notificações pra poder receber o meu conteúdo, pra poder receber os vídeos que eu postar, certo galera? E segue lá nas redes sociais, rapaziada, segue lá principalmente no Facebook, tá rolando live segunda, quarta e sexta, tá bem legal, tá bem dinâmico, tá bem bacana mesmo a questão das lives lá. Então, galera, espero vocês lá nas lives, então vamos que vamos e vamos continuar aqui a nossa saga. Bom, a gente falou com o Marvin e a gente vai ter que subir aqui pela ala leste pra gente poder achar a Claire que tá esperando nós lá. Então é aqui nessa porta. Bom, aqui já tem uma plantinha, ótimo. Bom, esse aqui é um panfleto turístico. Eu não vou ler, tá? Panfleto turístico não tem nada demais, eu não vou ler. Bom, aqui tem um cofre, rapaziada. O certo seria eu esperar, né? Mas como eu já sei a combinação, então eu vou fazer aqui. É seis esquerda, é dois direita e onze esquerda. Sempre. E a gente pega um negócio pra Matilda, que é um freio de boca. Beleza. Então vamos continuar aqui, vamos abrir a saudosa porta, né? Famosa. E aqui a gente tem dois caminhos pra ir. Tô escutando um barulho estranho. Vamos entrar aqui? Será que é daqui de dentro? Então o que é isso aqui? Ah, o cartão da escopeta lá, ótimo. E aqui mais... Tá, aqui é mais um folheto que não me diz nada. Ah, aqui, ó, galera, ó, a estátua. Ainda bem que eu trouxe o livro. Tá, aqui então é o seguinte, a gente tem que pegar isso aqui, ó, combinar, ó, a estátua e o livro. E aqui a gente coloca... E aqui ele liberou isso aqui, que a gente precisa examinar, rapaziada, porque tem um negócio aqui, ó. Tá aí. Bom, aqui aparentemente não tem mais nada. A gente pode ir lá pegar a escopeta se a gente quiser. Deixa eu dar uma olhada como é que tá meu inventário, cara. Tá, ali eu não vou conseguir abrir porque eu preciso de um esquema novo ali. Uma chave. Abre, então... É aqui, ó, o helicóptero. Mano. Ahn. Ó, vamos combinar as duas aqui. E aí! Leon? Claire! Hold on, eu vou estar lá. Ok! Claire! É tão bom ver você. Hum, um bom lugar pra ficar slertando, né? É, realmente. É. Tem sorte com o seu abrô? Não, não ainda. Claire, não perder a esperança. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar ele. Caralho, você sabe o que isso significa? Sim, dia de dinnertime. Clara, eu acho que você deve ir. Não se preocupe com você, Leon. Você cuidar de si mesmo. Clara, você precisa ir agora. Ok, vamos passar por isso. Que doido, hein? Ih, deu ruim com o Marvin, hein? Aqui mais uma barricada. Tá, aqui a gente pode usar isso aqui, então, ó. Beleza, agora a gente já consegue abrir até aquelas outras portas lá. Morre, bicho. Fateei o cara, mano. Será que eu boto uma barricada? Vamos botar uma barricada aqui. Ah, aqui, ó. Tá. A gente tá no... Lá onde o cara morreu, lá. No começo. Tá, aqui eu já vi... Tem um negócio pra pegar ali. Vem, que ali tem um bichão, ó. Isso. Vamos testar o freio de boca. Filho de boca. Sei lá. Acho que morreu. Tá. Aqui a gente pegou... Uma nivela de roda. Ah, isso aqui deve ser lá pro banheiro, cara. Aqui uma... 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 Pálvora. E eu acho que eu não vou conseguir pegar mais nada, hein. O que que é isso aqui? Ah, é o fusível. Aí danou-se, né? Porque... Não consigo pegar mais nada. Tá. Aqui tem pólvora também. E se eu combinar aqui... Aí, ó. Dá munição. Tá, no fim eu me ferrei, né? Se fodeu. No fim eu me ferrei. Eu vou ter que... Putz. Ô, louco, bicho. Bom. Melhor prevenir, né? Tá, vamos pegar o fusível. Porque eu vou ter que... Eu preciso do fusível. Senão não sai daqui. Olha. Não tem máquina de doce aqui, meu mano. É isso, ó. A gente chegou aqui. Aí agora é confusível. A gente abre esse bagulho aqui. Tá, mas pra falar em fusível, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Que era o cara que tava aqui, lembra? Tá, aqui tem mais uma barricada. O que que é isso aqui? Munição. Ótimo. Maravilhoso. Melhor possível. É o seguinte. Vamos voltar aqui. Ali eu vi que tem uma... Aqui tem uma granada. E tem uma planta. Eu vou pegar uma planta. E vou deixar essa granada. Tudo ocupa espaço, né, mano? Não devia ter de ser em nada antes, né? Tudo bem. Bom, vamos lá. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Isso aqui também eu vou deixar. Isso aqui eu vou deixar. Isso aqui eu vou levar comigo. Deixa eu pensar agora. Eu posso colocar aqui, tá? Ó. Beleza. Então aqui eu já posso descartar a chave que já foi usada toda. Até o próprio jogo já me deu a dica. Tá, eu vou pegar aqui, ó, rapaziada. Isso aqui, ó. A tecla. Que é aquela tecla mágica lá, né? Então aqui a gente vai conseguir pegar um atalho. Deixa eu pensar... Onde é que eu tô? Tá, é aqui. Então aqui... Deixa eu ver o que que eu vou pegar. O 2 tem pólvora. Aqui eu preciso do 2 e do 3. Eu vou botar o 2, hein? Ai, eu esqueci de ver os números, né? O 1 é o 102. E não dá pra tirar, né? O que é um absurdo. E o outro é o 208, eu acho que é. Aí. A gente já passa aqui, ó. E usa o famosão... E já... É só 4 tiros. Mano. Não sei não, hein. Eu jurava que o cara tava se mexendo ali. Tá, a gente pegou o negócio lá pra... Lá pra assar lá de cima, né? Então eu vou passar aqui antes. Baú. Vamos deixar algumas coisas aqui. Ah, o que que eu vou deixar? Aqui, ó. A pólvora. A pólvora... Isso aqui eu vou levar. Eu vou levar. Só pra garantir. Ali tem barricada. Os bichos não vão entrar. Eu tô carregando duas barricadas. Bom, aqui, ó. Cara, às vezes dá uns sustos, né, meu? Tá, aqui mais uma pólvora. E aqui não temos nada. E aqui temos o quê? Munição. Isso não é bom, hein. O jogo começa a dar munição, mano. Já vou até selecionar. Olha ali que... Caraca, mano! Nossa! Morreu, né? Morreu. Mano! Tem que falar um negócio aí. Ah, é. Sala do Stars. Eu não vou... Eu vou ver o que que eu vou pegar ainda aqui. Tá, isso aqui eu vou pegar porque, né... Isso aqui também eu vou pegar, que é um... Um sprayzinho. Vamos ver. Aqui a gente escutava um rádio no original, né? Aqui mais munição. Acho que é dois só. Isso aí. Ali tem uma granada. Bom, aqui a gente precisa de um pendrive. Ó, pra poder abrir, liberar aqui e pegar Magnum. E a gente não tem um pendrive. Então é o seguinte. Deixa eu vir aqui. O que que tem aqui? Dá uma bateria. Ali, ó. 9, 15, 17. Isso aqui é a... É a senha do cofre lá embaixo. Ó, o primeiro cofre que a gente abriu. É o que ele tá falando. Esse papel tem a senha. Caso você, né... Se não tivesse visto, ia ver agora. Eu vou pegar a granada também agora porque... Quando eu vim aqui... Tô vendo já. Beleza. Eu acho que é pra cá que eu tenho que vir. Tá, aqui eu preciso de uma outra chave. A vermelha que eu não tenho. Tá, e aqui eu abri. Eu tenho espaço no inventário. Ah, não. Eu já peguei aqui. Tá certo, tá certo. Aqui eu já peguei. Tá, aqui é o seguinte. Onde é que eu tenho que ir agora? Deixa eu pensar aí. Bom, vamos subir aqui. Vamos fazer o outro caminho agora. Eu vou fazer o caminho ao contrário ainda. Que é por aqui. Eu não tenho os itens pra... Aquela bateria. Deixa eu pensar. É, não. Tá, tudo bem. Deixa eu ver pra cá. Não tinha mais nada. Tá, o negócio agora é vir por aqui. Porque ali agora... Tá liberado o banheiro, mas... Daquele jeito, né? Não tem lá muita coisa. Mas eu tenho a chave pra abrir um outro esquema. Vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou deixar esse. Eu vou deixar esse. Eu vou deixar esse. E esse também. E... Aqui eu vou combinar. Pera aí. Isso. E vou deixar também. É isso aí. Tô andando com pouca coisa, rapaziada. Não... Não vou andar com muita coisa, não. Tô sem planta. Tô indo na... Na... Na coragem. Ah, é que tem uma porta aqui que a gente vai conseguir abrir. Ah, mas não vou... Putz. Putz. Tá, mas tudo bem. Eu tenho que dar a volta porque eu preciso ir por lá agora. O Marvin tá meio mal ali. Tá. Tá. Ah, shit. É, filhão! Tá, aqui não adianta, eu não tenho a chave. É, tu tava vivo, sim. Ah, mano, não tinha que dar pra empurrar os bichos pra fora, né? Deixa eles aí. Eu acho que eles não morreram. Ah, meu pai, olha só, cara, não adianta. Vamos usar aqui rápido e vamos vazar. Aqui, ó. O detonador, que eu vou precisar. Aqui a senha lá, ó, capa. Aqui aquela senha do armário. Ó, aqui tem outro, ó. Ah, meu pai. Tá, aqui tem uma chave, o negócio precisa de uma chave, eu não tenho como abrir. Tem mais uma granada. Tá, e aqui é a famosona sala que a gente tava, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá em cima, porque agora eu já tenho os índices que eu precisava. Então eu vou fazer o seguinte, vou botar isso aqui no baú. Eu vou pegar uma dessa aqui. E cadê a bateria? Aqui, ó. Isso aqui que eu... Deixa eu pensar. Tá, e é isso aqui que eu preciso agora. Tá, eu sei, eu sei do combinar itens. Vou combinar aqui. Esse aqui eu posso escatar, já usei ele todo. Isso aqui eu posso combinar com o detonador. Ah, faltou pegar uma coisa, peraí. Se eu tiver, né? Não tem. É isso. É isso. Pegamos o esquema aqui, a gente já tirou o vazamento, já podemos passar, ó. Tá, mas não é pra cá que eu vou. Eu preciso ir lá em cima, que é onde tem o detonador, né? Então é aqui, ó. Já tava indo errado e bem errado, já. Eu tava voltando pra sala do Stars. E aqui foi... Foi, foi... Aqui. E aí, eu tô ligado. Eu tô ligado. E aí, eu tô ligado. Barulho de Lickr, hein? Tenho certeza que eu escutei barulho de Lickr. Deixa ele vir pra cá. Nossa Senhora. Nossa, ali, ó. Mano, o cara tá sem braço, cara. Tu deixou o cara te morder? Ah, eu tô ligado. Tá bom. Ah, ó. O cara tá bom. O cara tá bom. Uh... Uf. 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 Uh. Uf. Uf. Uh. Fiquei ir. Tá, aqui não tem, tá. Aqui é a estátua da mulher, ó. Vamos ver. A estátua da mulher é... Mulher, o arco e a cobra. A mulher. O arco. E a cobra. E foi já. E o arco. E o arco. Esses leakers ainda me matam do coração, mano. O cara, eu estou sem bala. É isso que eu estou falando. O cara começa o jogo e ele começa a tirar as coisas, mano. É isso aí. Agora eu vou descer pelo jeito mais fácil, ó. Pelo jeito mais fácil aqui. E a gente vem pra cá. O Marvin tá meio mal. Deixa eu pegar o outro medalhão. Que aí agora é o medalhão do leão. Aqui, ó. Agora a gente vai precisar dele. O medalhão do leão é o leão, o ramo, o galho, sei lá. E o pássaro. Então, o leão, o ramo e o pássaro. Você escutou o barulho? E eu escutei. Bom, a gente só precisa pegar esse outro medalhão que tem aqui. Eu vou pegar mais... Eu tenho planta vermelha? Então, eu vou pegar uma vermelha e uma verde. Polvora, eu só tenho uma. Eu tenho cartucho de 12. Então, deixa eu carregar 12. Não, eu vou levar. Eu vou levar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui. Tem mais... Tem mais uma granada que eu deixei pra trás, né? Fica aqui, ó. E eu vou vir pegar agora. Aí, agora eu tenho três. Agora tá show. Isso aí. Agora a gente vai abrir aquela passagem. Deixa eu ver onde é que tá a passagem. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, vamos lá. Ó, ó. Ó, ó. Tá aqui. Ó, ó. 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 Eita, eita... Look, we can still make it out of here together, if you just come back. It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. I won't let you down, Marvin. I don't want to do Marvin. Look. A gente saiu numa salinha, a gente precisa de uma outra chave. Munição. Deixa eu ver o que que tem aqui. Pólvora. A gente vai usar pólvora, com certeza. Aqui, ó. Bom, é isso. Não tenho faquinha. Tenho só a granada. Ó. E aqui a gente vai salvar. Bom, rapaziada. Então, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Conseguimos, abrimos a passagem. Aí, pro subterrâneo. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando da série. Se gostou, lembra de deixar aquele like. Tá? De curtir, de compartilhar o vídeo. Pra poder chegar aí nos amigos de vocês e tudo mais. Pra que todo mundo consiga ver esses vídeos aqui. Certo, galera? E não esqueça de me seguir aí no canal. De ativar as notificações. Seguir lá nas redes sociais. Pra acompanhar as lives. E vamos que vamos, rapaziada. Então, valeu. Falou. Fui.